Agora mesmo eu tava me preparando pra escrever minhas novas piadas com a Leandrinha, até que eu recebi uma mensagem de um amigo meu me parabenizando pelo meu último vídeo, mas também me perguntando se com algumas coisas que vem acontecendo, talvez não dê problema em um ponto ou outro. E levando em conta meus últimos posicionamentos e o título desse vídeo aqui, eu tenho que avisar vocês sobre a presença de sarcasmo, já que boa parte desses intelectuais que estão aí de plantão não são capazes de identificar isso. Então eu pausei a escrita das piadas com a Leandrinha que, acredite, é muito difícil se concentrar pra escrever alguma coisa, principalmente quando eu vejo algum conteúdo dela. Mesmo assim, eu decidi pausar o que eu tava fazendo e pensar em algo que eu nunca tinha feito. Então eu fiquei virado e ainda não dormi, pegando informações pra tentar desenvolver um novo pensamento sobre a maior concentração de pessoas que por algum mistério do universo conseguiu vencer a corrida dos espermatozoides, além de conseguirem chegar ao estágio adulto. E hoje afundam mais a humanidade do que o funk afunda a cultura brasileira. Reza a lenda que, inclusive, fizeram um vídeo falando do porquê Bumbum Tantã é mais complexo do que bar. É sério, isso não é nem meme. A música clássica e o funk, qual dos dois é mais complexo? Bumbum Tantã, eu falei que ele é mais complexo também por várias questões. Como o funk é uma música eletrônica produzindo em computador, tem muitos timbres ali que na hora que você vai passar pra partitura é muito difícil. É mais difícil do que você pegar a partitura do bar e colocar na partitura, por exemplo. E depois de ver tanto absurdo que quase me deu vontade de esfregar minha cara num ralador de queijo ao som de Pablo Vittar, eu consegui desenvolver a linha de raciocínio da minha opinião. O que, por mera coincidência, não vai ser muito bem aceita por algumas pessoas, já que elas sofrem do problema que eu vou apresentar nesse vídeo. Mas eu fiquei feliz como eu e as pessoas que me assistem estão conseguindo entender a ponta desse iceberg, esse vórtex de loucura e insanidade. E sim, eu tô falando do lacrol... Digo, do usuário médio do Twitter. E claro, antes de qualquer coisa, você tem que dar o like e se inscrever no meu canal. Caso contrário, o Haluka vai gravar uma calçua e vai te acusar de assédio. Ei, vê se você não pula o meu patrocinador. São graças a eles que eu pago o meu editor. O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo World of Tanks, que é um jogo multiplayer online gratuito que você coloca uns tanques bolados pra dar tiro em outro tanque bolado também. Ele é um simulador de guerra que roda até na sua Batata Gamer, que você comprou aí numa loja de geladeira. E você não precisa ser um pro player e nem um ex-soldado do Vietnã pra jogar isso daqui. O jogo tem uns gráficos da hora e como eu disse, ele é multiplayer e tem 100 milhões de jogadores. Então não se preocupe, porque você não vai jogar sozinho. Algum coleguinha aqui e ali você vai acabar fazendo. E os tanques são tudo diferente um dos outros. São mais de 800 tanques de vários tipos. Caça-tanque, artilharia, tanque leve, tanque pesado. Isso fora os mais de 40 mapas. Você vai lutar no deserto, na floresta, na cidade, na fábrica. E sim, os tanques também são inspirados em modelos que existem de verdade. E conforme você vai jogando, você também vai evoluindo eles. Um jogo desse, filezinho de graça. Baixa aí menor, aproveita que tá 0800. E tem mais, se você utilizar o meu código Combat, que tá aparecendo aí na tela, você ganha 7 dias de acesso premium. 250 mil créditos. O tanque Crownwell B. 3 tanques de aluguel pra 10 batalhas cada. O Tiger 131. O T78. E o Type 64. Se você estiver se registrando no jogo pela primeira vez. Só que se você já tiver uma conta e não joga o jogo há pelo menos mais de 30 dias, você vai ganhar 3 dias de acesso premium. A camuflagem barganha. E o aluguel do tanque Centauri 1MK. Ou 100 mil créditos, se você já tiver esses tanques na sua garagem. O link vai estar na descrição pra você poder jogar o jogo de graça. E claro, pessoal do World of Tanks, muito obrigado pelo patrocínio e vambora pro vídeo. No vídeo anterior, a gente aprendeu a como fazer um malabarismo pra tentar justificar o motivo do porquê a gente pode fazer piada com um, mas não pode fazer piada com o outro. E eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre esse pessoal que tem um pensamento tão distópico e distorcido da realidade, que me faz questionar se de fato eles não sofrem alguma espécie de doença mental. E talvez, mais do que nunca, por conta de redes como o Twitter ou até o TikTok, é no mínimo curioso como boa parte das discussões tem se tornado relativismo moral e pontuações de virtudes vazias. Assim como no começo do canal eu percebi que tentasse, como digo, não ia dar certo, alguns meses eu percebi que tentasse um bastião da moral e fazer parte dessa liga dos justiceiros sociais do Twitter também não dá certo. Já que parece que tem virado normal as pessoas dizerem que você tá sendo preconceituoso apenas por você não concordar com elas, ou até mesmo de acabar entachando você de algo que você disse que você não é, mesmo que você odeie os dois lados de forma igual. E acredite em mim, isso realmente acontece. Só nessa semana eu fui chamado de criminoso e crítico 2.0, um verdadeiro elogio. Pro crítico, é claro. Tão comparando esse cara comigo. Isso é como comparar Giovanna Fagundes com Léo Lins. Um exemplo que eu posso dar de tamanha habilidade mental, não no Twitter, mas no TikTok, é o caso do gato da cidade. O que o Navos tinha feito um vídeo falando de pessoas que se fantasiam como herói e saem na rua como vigilantes. E eu nem preciso dizer o tanto de coisa que dá pra você pontuar, caso você seja um ser tão inteligente, que se veste com uma roupa toda laranja e ouse fazer algo assim nas ruas por aí. E o vídeo do Kill teve o mesmo efeito de um pano vermelho na cara de um touro brabo. Pra responder o vídeo do Kill na voz, que fez aí um react meu. Brrada, eu até achei maneiro o teu vídeo, tá ligado? Dá pra ver que tu é um moleque inteligente, que tu é um moleque sagaz, mas sinceramente eu acho que você não tá apto pra me analisar, porque claramente você não vive a minha realidade. Mano, na moral, chega a ser bonitinho quando tu fala de abaixo assinado, sem caô mano. Foi ali, ali que eu percebi que tu é muito playback, que tu nunca iria me entender. Que visão de, sei lá mano, de playback que tu tem, brother. Cara, se tu tivesse aqui no Rio de Janeiro, tá ligado? Com esse teu cabelinho de play, com esse teu reloginho aqui, não parece nada barato. Quantos saltos lógicos esse cara deu pra poder falar uma coisa assim? Com um discurso extremamente frágil e populista que seria aplaudido por qualquer pessoa que não consegue pensar por si própria. Com legenda chamando o Kill de playboy, o cabelo que ele tem, o relógio que ele usa, sem nem ao menos se questionar se a vida que o cara teve antes desse vídeo chegou a ser próxima de uma pessoa que vive no interior do Nordeste ou no Sul da Bahia. Ou que tenha recebido o melhor que a educação brasileira pode oferecer. É muito mais fácil você apontar que outra pessoa playboy, quando a sua realidade na sua percepção é inferior à dela. E por algum motivo, em quase 100% das vezes, isso se resume a trabalho e esforço, somado a inteligência e estratégia. Só que em algum período da vida, tanto do gato quanto do Kill, um deles gastou seu tempo e dinheiro pra fazer uma fantasia cor de abóbora e andar na rua como se fosse Halloween, e o outro pra montar um cenário e produzir conteúdo. Não muito distante disso, o pessoal do Twitter também age quase dessa mesma forma. Criam espantalhos, distorcem as coisas, esses seres que ocupam a categoria de jornalista, intelectual, fandom do Tiago Sentinelli, esse pessoal que transita por ali, destila o seu ódio e raiva contra qualquer pessoa que pense diferente ou discorde das suas opiniões. Casos como a Vizedek, que chamaram ela de transfóbica, a Jun Lee, quando chamaram ela de misógina, é muito fácil você dizer que piada com o Morte errado quando zoa Marielle, mas a Vergonhosa e Hipócrita quando fazem piadas com Olavo de Carvalho, o Homem Branco Cis, e também religião, mas especialmente as que envolvem Jesus Cristo. E se você me acompanha tem um tempo, sabe muito bem qual que é a minha opinião a respeito disso. Então dá pra você ter uma noção que a hipocrisia aqui é tamanha quando eu uso Jesus Cristo como ponto de defesa. Ao menos é divertido ver eles tentando justificar o que não tem justificativa pra hipocrisia deles. As mesmas pessoas que dizem que não se pode brincar com o negro, o judeu, o gay, o gordo, qualquer outro grupo de pessoas, dando risada pra caramba quando a risada é sobre o cristianismo, ou se não acaba rindo da calvície de alguém. E até o Ricardo Chagas, que é aquele cara do Orientec, o mesmo da treta do core e da HBO. Ele ficou muito menos tiltado quando eu usei a fé dele contra ele mesmo. Que diga-se de passagem, eu peguei bem mais pesado ali, talvez bem mais do que eu tenha pesado a mão nos meus roteiros ultimamente. Mas mesmo assim, em questão de uma semana, eu fiz ele concordar comigo. Porque no fundo ele sabia que não tinha pra onde ele correr. E o melhor que você pode fazer é passar muito longe desse ambiente que só vai fazer você sentir raiva. E com o tempo de exposição, talvez fazer você parecer com um estudante de alguma universidade federal do Rio de Janeiro. Ou se você preferir, um completo descompensado mental. Agora é com você, se você deve ou não seguir a minha dica. Não pra que esse pessoal perca a atenção que eles tanto gostam. E sim porque isso deveria ser incluso no manual básico de sobrevivência. Além de que é o ato de você fazer uma brincadeira com qualquer figura que uma pessoa ou grupo julga ser imune. E aqui eu digo não só dos esquerdistas como a Marielle, mas também os cristãos referente a Jesus. Ou até mesmo um fã de Naruto quando ele ouve com o Rei Vegeta, que é um dos personagens mais fracos de Dragon Ball, poderia assolar o verso inteiro daquela obra. E olha que isso não é nem meme. Tudo isso tem um efeito muito peculiar, mesmo que a situação em si não esteja ligada à comédia. E nessa bolha de proteção onde os likes que você recebe fazem uma espécie de massagem no seu ego, pelo pessoal da sua turma balançar a cabeça com tudo que você fala, alguém não só discordar de você, mas apontar o dedo na sua cara e dar risada da mesma forma que você faz com outras pessoas, faz com que você mostre a sua real face do quão podre você é por dentro. A simplização de rir de algo que na visão de outra pessoa não deveria, mexe de uma forma quase que mágica com o ego desse povo chato e muito fresco.